Ou Santos ou Nada, aproximando a Hora da Misericórdia nessa segunda-feira, depois de um mega evento na Canção Nova, depois de um espetáculo da fé, do amor, um espetáculo de uma juventude que deseja santidade, de uma igreja viva, que alegria chegar até você ao vivo pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Uma ótima tarde, vamos juntos para a Hora da Misericórdia. Vamos juntos com o Padre Ricardo Rodolfo, vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias. Sua bênção, Padre. Deixa a bênção, Dani. Boa tarde. Boa tarde a você também que está aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Acolhemos você também com alegria que está nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. É uma alegria estarmos aqui com a casa cheia, olha só esse Santuário que lindo. Boa tarde minha gente. Que bom que vocês estão chegando, muitos vão aproximando a Hora da Misericórdia, vão chegando aqui no Santuário. Mas na segunda-feira em especial, o povo vem também porque em seguida do terço, nós continuamos com a oração máxima, que é a Santa Missa. Daqui a pouquinho, às 15h30, a Santa Missa rezando pelas famílias. Então, nós já recebemos o povo que vem para a missa, mas muita gente disse que ficou do PHN. Quem estava aqui no PHN? Levanta a mão e diga eu. Olha só que beleza. Muita gente estava aqui e pôde testemunhar este evento maravilhoso, essa graça de Deus. Então, nós continuamos rezando e agradecendo a Deus por cada um missionário da comunidade que esteve trabalhando para que acontecesse este evento, a nossa equipe de eventos, na pessoa da Catarine. Mas, especialmente, nós agradecemos a Deus pela vida do nosso querido irmão Peter. Que bênção, louvado seja Deus por ele estar à frente desse projeto de vida. Essa inspiração que o Padre Jonas recebeu de Deus e que nós estamos proclamando sempre. Por hoje não, por hoje não vou mais pecar. Nós estamos ainda com o coração cheio de alegria por esse final de semana. Não é, Padre? Eu toda hora volto às imagens que nós tivemos nesse final de semana, porque realmente foi belíssimo. Com certeza, esse é o legado que o Padre Jonas deixou a nós como Canção Nova, mas também aqueles que colaboram com esta obra. E nós queremos fazer jus àquilo que o Padre Jonas realizou, enquanto vida, mas do céu, na certeza de que ele está feliz com o que aconteceu aqui neste final de semana. O Padre, e eu estou me recordando aqui também, que o Senhor também testemunhou nas suas redes sociais, a transformação que o PHN gera. Quem acompanha o Padre Ricardo Rodolfo? Padre, qual que é o seu Instagram mesmo? É Padre Ricardo Rodolfo Silva, tudo junto. Esse é o meu Instagram. E o Padre postou, com todo o jeito jovem dele, como ele era antes do PHN e depois do PHN. Olha, parece que o Senhor fez uma transformação, Padre. Uma grande transformação interior, primeiramente, mas exteriormente também, Deus fez uma grande obra. Quem puder acesse lá, você vai saber aquilo que a Dani está trazendo. Isso mesmo, que beleza o Padre está hoje, viu minha gente? Muito melhor. Muito melhor, vocês têm que ver esse antes e depois do Padre Ricardo Rodolfo. Ô Padre, nós vamos agora apresentar as intenções, mas eu queria que o Senhor falasse o número do diário que nós vamos meditar. Para quem está em casa, abrir o diário e já deixar na posição certinha. Número 687. Então, abre o seu diário aí, no número 687, que nós vamos agora começar a apresentar as intenções. Você vai abrindo e nós vamos trazendo as intenções. Eu quero começar, não sei se ele já foi embora, mas estava aqui o meu irmão de comunidade, o nosso irmão, Tiãozinho. O Tiãozinho trabalha na nossa rádio difusão e ele roda o Brasil inteiro, colocando as antenas no ar. É uma coisa belíssima. Cada retransmissora que é colocada no ar, cada cidade que recebe o sinal aberto da TV Canção Nova, é uma alegria para nós. E o Tiãozinho veio do Acre e ele está mandando, nós estamos mandando um abraço para Dom Flávio em Cruzeiro do Sul, no Acre. Nosso abraço para todo o estado do Acre, mas especialmente Cruzeiro do Sul, para Dom Flávio. Nosso abraço, nosso carinho. E já fazemos o convite para o Dom Flávio, né? A TV Canção Nova chegou lá, mas vamos convidá-lo para vir aqui visitar o santuário, não é, Padre Ricardo? Isso mesmo, o senhor já está convidado a também vir aqui ao nosso santuário celebrar uma santa missa, né? E também conhecer todas as dependências da Canção Nova. Isso mesmo, o nosso convite, o nosso carinho. Eu quero agora também colocar em oração a Dona Lourdes, lá em Montes Claros, pedindo a Jesus o restabelecimento da sua saúde. Que Nossa Senhora esteja à frente da sua saúde, como ela que é mãe, é médica também. Que Nossa Senhora cuide da Senhora e de todos os enfermos que nós estamos rezando por eles agora. Apresento aqui, pela graça do aniversário de Lara, que completa 52 anos e está presente no santuário de Marília, São Paulo. Cadê? Ela está aqui? Levanta as mãos para nós conhecermos. Só frente aí. Ali, vem aqui na minha frente. Que bom, bem-vinda. Deus abençoe, feliz aniversário. Também por Natanael da Silva Marinho, pelo aniversário de casamento de Joselito Mota e Ana Célia, que completa 50 anos de matrimônio. Estão aqui no santuário? Ou acompanham de casa? Estão aqui? Que beleza! Louvado seja Deus! 50 anos! É ouro aqui no santuário? Uma salva de palmas, minha gente! Que maravilha! Parabéns! Deus abençoe vocês! Obrigada por virem celebrar aqui no santuário. Também completando 15 anos, a Cíntia. Cadê a Cíntia, que está fazendo 15 anos nesse dia de hoje, está aqui no santuário? Que mocinha linda, que Deus te abençoe e guarde. Deus te abençoe, feliz aniversário. Claudete, também fazendo aniversário, está aqui? Se estiver aqui. Ali, parabéns, minha querida, feliz aniversário. E a Maria do Nascimento, completando 72 anos. Ali, parabéns, feliz aniversário. Vamos dar uma salva de palmas para todos os aniversariantes? Nosso abraço, nosso carinho. Recebemos também aqui caravana de Natal no Rio Grande do Norte, caravana de Reidenópolis, do Paraná. Não sei se eu li certo, 16 pessoas que vieram aqui. Oi? Reianópolis. Ah, Reianópolis. Bem-vindos. É hora da misericórdia. Chegamos na hora de graça. Na hora da paixão, quando o nosso coração, com grande alegria, chega a essa hora. A hora da paixão do Senhor, que é a nossa salvação. Que é o nosso ponto de encontro com o Senhor e nós podemos abrir o coração nessa hora e experimentar o amor e a misericórdia do Senhor. Padre, o Senhor já está com o diário aí preparado, então, nós queremos entrar nesta hora, mergulhando na misericórdia, através do diário de Santa Faustina, através da meditação que o Senhor vai fazer agora para nós. Número 687, diz assim, recita sem cessar esse terço que te ensinei. Todo aquele que o recitar, alcançará grande misericórdia na hora da sua morte. Os sacerdotes o recomendarão aos pecadores como a última tábua de salvação. Ainda que o pecador seja o mais imperdenido, se recitar este terço uma só vez, alcançará a graça da minha infinita misericórdia. Desejo que o mundo todo conheça a minha misericórdia. Desejo conceder graças inconcebíveis às almas que confiam na minha misericórdia. O interessante deste texto que nós lemos agora, é que Jesus faz promessas para nós, aqueles que rezarem o santo terço, o terço da misericórdia. E esta prática, ele traz aqui para nós dizendo, os sacerdotes recomendarão aos pecadores. Quem aqui é pecador, levante a mão. É para mim, é para você. Por quê? Porque uma vez que somos pecadores, precisamos nos munir das armas que Deus nos dá, para nos livrar de toda tentação, do pecado, do mal. E interessante que Santa Faustina aqui nos traz, que ela fala que até mesmo os pecadores de coração imperdenidos, ou seja, de corações duros se rezarem este terço, alcançarão misericórdia. A misericórdia é para todos nós. Ninguém está fora do alvo da misericórdia de Deus. Seja o pior pecador, ele fará a experiência de ser curado, liberto. Porque, meus irmãos, o pecado causa em nós uma grande e profunda tristeza. Traz para nós realidades que nos traz angústias, nos coloca em depressão. Mas se nós rezarmos, se nós meditarmos, se nós confiarmos neste terço, rezando este simples terço, é simples, mas que tem uma eficácia muito grande. Muitos que estão aqui agora, se fizerem essa experiência de se deixar tocado pela misericórdia de Deus, não serão mais os mesmos. E poderão, meus irmãos, olha só que interessante, é a última tábua de salvação. Ou seja, nós estamos no tempo da misericórdia. É o tempo de se converter, é o tempo de mudar de vida. Passando esse tempo, será o tempo da justiça. Aí não terá mais como se converter, não terá mais como mudar de vida. A tábua de salvação é agora. Diga assim comigo, agora é a hora. Agora é a hora. A hora da misericórdia. A hora da misericórdia. Você crê nisso, sim ou não? Sim. Então deixa que o Senhor, neste momento, possa tocar o seu coração. Mesmo que esteja duro, o Senhor pode tocar, mudar e trazer nova vida para todos nós. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Este terço que nós vamos rezar, seja para nós este ponto de mudança. Seja este momento em que nós, pecadores, façamos opção pela vida de santidade. Pela busca incessante de estar com Deus. De mergulhar em Deus. É tão bonito quando o próprio Jesus diz. Os sacerdotes o recomendarão aos pecadores como a última tábua de salvação. Última tábua de salvação. Quando nós pensamos nisso, né, Padre Ricardo? Me vem à mente somente, imagine isso, nunca aconteceu comigo e Deus que me livre e guarde. Imagine a gente num mar, um barco afundando e aquela última tábua ali, ó. Aquele último pedaço de tábua para se agarrar. O último isopor para você pegar. A última boia para você se segurar. Imagina. É isso que é a divina misericórdia. Nós, nesse mar que nós vivemos, no mundo em que nós estamos, a divina misericórdia é pra nós essa tábua de salvação. Que nós vamos nos agarrar a ela. E ela nos salvará. A nossa salvação é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos nos agarrar nessa tábua. Que é a tábua da misericórdia. E você pode dizer assim, ah, Dani, mas hoje nós estamos rezando pelas famílias, mas tem tanta gente da minha família tão distante de Deus. Essa é a hora de rezarmos. É a nossa hora de intercessão. A divina misericórdia, ela tem essa dinâmica de intercessão, não é, Padre? De rezarmos pelas pessoas, de abrir o coração, abrir, alargar o coração e nós rezamos não somente por nós, mas nós rezamos pelo mundo inteiro. Então, nesse texto da misericórdia, nós queremos apresentar o mundo inteiro, abrir o coração em intercessão. Quero trazer aqui ainda algumas intenções. Eu trago o aniversário da Angélica Jordão, que faz aniversário nesse dia de hoje. Tem outras pessoas que apresentaram aqui, família, Janaína, Vitória, Márcio, Alzira, Família Ferreira, Saúde de Antônio, Benedito, Fábio, Aparecida, Terezinha, Sandra. Todos os que estão apresentados aqui nos nomes, em especial, quero rezar aqui também por essa lindeza, essa lindura que fez um desenho lindo aqui, Giovana, de nove anos. Fez um desenho de Jesus misericordioso escrito, Jesus, eu confio em vós. Então, nós apresentamos também as nossas crianças, as crianças da nossa família, pedindo a Jesus que elas façam a experiência com o amor de Jesus, antes que a maldade chegue no seu coração, antes que o mal chegue no seu coração, nós apresentamos. Vamos ficar de pé, minha gente? Vamos ficar de pé apresentando especialmente aquilo que você trouxe no coração. Eu sei que tanta gente traz no coração seus pedidos e nós queremos, com Jesus, olhando para Jesus, rezar, pedir a Jesus pelos nossos queridos, na certeza de que se são nossos queridos, são queridos de Deus e Ele está olhando por cada um de nós. Nós apresentamos as almas do purgatório, os agonizantes e aflitos desta hora, a conversão dos pecadores, a paz no mundo. Rezamos pelos nossos fundadores, o Herta, a Luzia, rezamos pelo nosso presidente, o padre Wagner Ferreira, todos os missionários da comunidade Canção Nova, aqui em Cachoeira Paulista, mas também em todas as nossas frentes de missão, espalhadas no Brasil e além do Brasil. Nós rezamos pelos nossos sócios evangelizadores, cada um dos nossos sócios, cada um que contribui com a nossa obra de evangelização. Nós apresentamos também os nossos colaboradores. Vamos rezar pedindo, então, todas as intenções que Adão lhe trouxe e aqueles que você também traz no seu coração. Vamos lá, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Vamos agora pedir a bênção do Senhor sobre nós, mas sobre tudo aquilo que vocês também queiram apresentar a água e os objetos de devoção, para que tudo seja abençoado. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dignai-vos, Senhor, abençoar a água para que se torne sacramental da sua graça. Todos aqueles que tomarem desta água sejam curados do corpo, da alma e do espírito. Também onde for aspergida afugentar todo o mal, bem como tudo aquilo que seus filhos agora apresentam, sejam abençoados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Agora eu quero convidar você a se assentar, eu tenho algumas coisas para partilhar com vocês, ainda nessa hora da misericórdia. Primeira delas, eu quero dizer que interessante, Padre, meu coração foi inflamado com a presença dessa multidão que formou na Canção Nova e nessa noite eu fiquei, acordei, fui rezar e acordada eu sonhei muito com a festa da misericórdia do ano que vem. Então, para vocês que estão aqui, para você que está em casa, eu quero convidá-los em nome de Jesus, porque a festa é dele, para que vocês possam estar aqui presente na festa da misericórdia do ano que vem. De 24 a 27 de abril, aqui na Canção Nova, nós faremos uma grande festa. No ano de 2025, celebraremos 25 anos da instituição dessa festa, que São João Paulo II instituiu a festa da misericórdia no ano 2000. 25 anos depois, nós celebraremos com grande alegria. E é ano de jubileu, o tema da nossa festa da misericórdia, o ano que vem, é sois a doce esperança para o pecador. E nessa noite eu sonhava acordada, pedindo a Deus a graça do que nós faremos na festa. Muitas ideias me vieram ao coração e uma delas, padre, é que nessa festa nós seremos cobertos pelos raios de sangue e água. E o Senhor me deu uma inspiração e eu vou atrás dessa inspiração, para que nós possamos sentir que realmente nós estamos cobertos pelos raios de sangue e água. Aquele centro de evangelização nós experimentaremos e será bonito de viver. Então já faço esse convite, mais uma vez eu quero dizer a data para que você se organize e esteja aqui. De 24 a 27 de abril de 2025, a festa da misericórdia aqui na Canção Nova. Quero também, padre, dizer ao Senhor e transmitir, já passo aqui para suas mãos. Olha só, nós recebemos uma doação de ouro. Ivone Brick deseja entregar para evangelização as alianças do seu casamento com o Nicolau, que faleceu no dia 1º de novembro, faltando 4 meses para eles completarem 50 anos de matrimônio. Então o Senhor recebe esse ouro, o Senhor aqui representando todo o santuário, padre. Está ali a querida que doou. Deus lhe pague, minha querida. Dona Ivone, obrigada. Olha, eu até quero convidar vocês, não é padre? Ao olhar aqui no santuário, vocês podem ver esses azulejos dourados. Eu gosto de mostrar porque é um detalhe que faz parte da nossa história, mas é um detalhe belíssimo. Vocês que estão aqui no santuário, dão uma olhadinha nesses azulejos dourados. Vocês conseguem contemplar esses azulejos dourados que nós temos aqui no santuário? E cada um desse azulejo quer dizer as histórias que compõem este santuário. A doação de ouro, todo o nosso santuário, ele foi construído, se mantém e está com piso novo graças à doação de cada um que enviou o seu ouro. Esse azulejo representa as muitas histórias que estão aqui, não é padre? Isso mesmo. Cada pessoa que ajudou a Canção Nova a construir esse santuário como forma simbólica. Então foi colocado esse detalhe no nosso piso para simbolizar todas as pessoas que ajudaram com o seu ouro. Então que Deus abençoe todas essas pessoas que nos ajudaram. Padre, mais um generoso, aqui é o generoso da Dona Irene, acabou de entregar aqui o nosso Deus lhe pague também, nós agradecemos e é de histórias, é de vida que compõe o nosso santuário e também transforma vidas. Quantas pessoas vêm até aqui ao santuário e fazem a experiência do filho pródigo, deste jovem aqui, que já tinha gastado a sua vida no mundo, mas lembrou que tem um pai das misericórdias, um pai que cuida, um pai que abraça, um pai que ama e volta para casa. Essa é a experiência que nós fazemos aqui no santuário. Isso mesmo e aqui, essa é a última tábua de salvação, não é? Padre Jonas, dentro daquilo que foi a inspiração de Deus, que muitos acorreriam a este santuário para viver a misericórdia de Deus. Isso está acontecendo. E está acontecendo e nós constatamos, ouvindo as muitas histórias que nós recebemos aqui. Eu quero contar um pequeno testemunho também que nós recebemos. A Dona Raimunda Francisca Lopes está aqui, trouxe o testemunho dela aqui, está ali a Dona Raimunda, ela contando para nós que ela veio na Romaria, lá de Nossa Senhora da Igreja Nossa Senhora Aparecida, em Brasília, no bairro de Samambá, lá no Distrito Federal. Eles estão com 18 pessoas, junto com a Luciene, que é a guia, e está ali. E ela quer dar o seu testemunho da graça alcançada através da cartinha de São José. Ela disse que ela pediu a Deus um emprego para sua nora Karina, seu filho Cláudio, e São José deu um trabalho ótimo para eles, ela diz, está bem ali. Fica de fé, querida, para o povo te conhecer. Ela também diz, fiz um pedido a São José pela minha neta Maiara, pela compra do apartamento, e antes de 30 dias, São José deu a chave a ela, graças a Deus. Até se emociona, não é? E ela disse, outra graça foi minha filha Cláudia, que descobriu um caroço em 2022 na mama, e pela graça de Deus, ela operou, e foi pela graça de Deus que hoje ela está curada. Graças a Deus, ela pede a Jesus misericordioso, por ela, seu esposo José Fernandes, e todos os seus familiares. Obrigada, dona Raimunda, pelo testemunho. Estamos juntos em intercessão uns pelos outros, e obrigado pelo seu testemunho, que anima muitos corações daqueles que estavam desanimados. Desanima não. Ao final do terço, nós temos a certeza de que colocamos na mão do Senhor, e colocamos todos os nossos pedidos na mão daquele que tudo pode. O Senhor tudo pode. Quero aproveitar esses instantes finais do terço, só para lembrar o povo de Deus, padre, que os instrumentos que nós temos, que vão chegando, que nós temos, para que as pessoas façam a sua experiência. Quero convidar você a acessar a nossa loja virtual, loja.cancionnova.com. Muitas pessoas ficam aí acompanhando de casa, falam, Dani, que texto bonito você tem? Esse texto é da nossa loja Canção Nova, você pode adquirir. O nosso site é loja.cancionnova.com. E também nosso telefone, você pode ligar, adquirir pelo telefone 12 3186 2600, assim como o lenço da misericórdia, que graças a Deus, nós temos o lenço da misericórdia na nossa loja virtual, para você acompanhar, para você adquirir, para que você possa também levar esse instrumento, aqueles que desejam, aqueles que precisam de experimentar a divina misericórdia. Você pode adquirir e dar de presente, fará tanto bem para aqueles que mais necessitam. Padre, dentro de instantes, a Santa Missa, eu quero agradecer a sua presença, rezando conosco, hoje e nesses dias que o Senhor puder, é sempre muito bom rezar com o Senhor. Muito obrigado, Dani, pelo convite, né, de estar aqui, né, como a Dani disse, após o terço, teremos aqui a missa, no santuário do Pai das Misericórdias e todos estão convidados. Obrigado mais uma vez. Então vamos terminar proclamando a nossa confiança em Jesus. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva! Viva Jesus!